E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje é uma segunda-feira, a segunda-feira geralmente, ela ainda está no... O pessoal está colocando as cartas na mesa, o chamado jogo do trading, e as coisas ainda estão acontecendo. Porém, dá para a gente fazer algumas análises e dá para a gente fazer algumas entradas. Se você fosse falar assim, Cadu, mas quais os dias que você gosta de operar? Eu prefiro terça, quarta e quinta. Porque segunda-feira vem com a carga da abertura dos mercados asiáticos, e Londres que abre de madrugada, as coisas estão caminhando ainda. O dólar vai abrir ainda na semana, logo menos. E na sexta-feira, muita gente já está saindo do mercado, porque quem fez seus lucros na segunda, terça, quarta e quinta, raramente trabalha na sexta-feira. Raramente trabalha na sexta-feira. Então, segunda-feira é um dia que eu volto com mais cautela, que eu procuro fazer algumas entradas lucrativas, que me dê, então, aí uma certeza de uma preparação para a semana. Ah, mas é ruim. Não, não é que é ruim. Eu prefiro terça, quarta e quinta. Olha aqui, o que eu fiz aqui agora? Nós vemos aqui um topo, aqui nós vemos um fundo, esse fundo aqui rejeitando o preço, nós vemos o topo rejeitando o preço. Quando ele chega a aproximadamente 50% do movimento, ele encontra duas situações aqui, tanto por cima dessa região como por baixo, dessa antiga consolidação. Então, os momentos de consolidação antigos são momentos gigantescos para que haja uma reversão. Então, olha só, ele se encontra na situação. Quando ele chegou aqui, ele faz um candle, esse candle aqui é um candle, muitos chamam de exaustão. Mas quando ele está em queda, é um candle de absorção, onde o pessoal do mercado que quer colocar suas posições na queda para comprar, eles começam a absorver a queda. Então, nós vemos um grande fluxo do candle aqui, porém, quando eu olho, aqui eu olhei, não vou mentir, para o volume, eu vejo a queda do volume. Então, eu vejo esse candle aqui demonstrando um volume muito baixo para tanta força que ele está fazendo. Justamente onde? Em uma região de fundo, demonstrando o quê? Que ele pode estar fazendo uma correção para fazer a sua subida, porque ele está aqui, né? No 50% deste movimento. Então, vocês viram como a gente não precisa ir lá, lá em horas e horas atrás para chegar a um resultado, a gente não precisa em dias lá atrás. Se assim necessitar, se assim precisar, a gente faz. Mas eu não preciso fazer isso com gráfico. Se eu fizer isso com gráfico, eu já estou vendo que está aqui, aqui teve um canal de baixa, ele rompeu esse canal de baixa, está fazendo um pullback para continuar a subir. Se a gente pegar um canal long, então, nós vemos aqui que ele pode estar traçando esse canal e vindo até aqui, que é o fechamento desse canal com o canal de subida. Eu não preciso disso. Em opções, eu não preciso disso. Se eu venho até aqui, aqui eu já vi um lugar fortíssimo na região, vejo um segundo ponto fortíssimo, porém o preço está aqui. E aí, quando eu vejo essa briga de interesse, pegando esse fundo com esse topo, nós vemos que ele está num segundo, 50% aqui do movimento, demonstra uma possível reversão e rejeição do preço nesse setor. o que eu faço? Eu arrisco o meu capital e faço uma entrada de compra. Hoje eu já fiz esse EuroAude, eu estava aqui no Audi CAD esperando o pullback, o pullback ocorreu aqui, eu estava esperando esse movimento aqui. Ele fez o movimento, mas também se eu estivesse aqui com o gráfico aberto, eu não entraria, porque olha a força como ele tocou na região, eu não entraria, a não ser que eu entrasse aqui, na continuidade do movimento. Perdemos, vai ter uma outra região aqui, uma outra possibilidade de entrada aqui. Assim já não entra, ele tem que preencher esse espaço, por mais que aqui, por mais que você olhe aqui no passado, você vê que ele respeitou essa região, mas eu prefiro esperar ele chegar ali, por quê? Porque olha só o gráfico, a força está de baixo, então é mais fácil ele preencher esse espaço para depois subir, do que ele subir daqui, mas vamos lá, são ideias. E eu fiz uma entrada aqui no Euro, JPY também, fiz essa entrada, Euro Audio agora, estava esperando aqui o AudioCAD nessa região, fiz a marcação e fiquei esperando. Nessa região aqui, eu não sei se eu faço uma entrada, se eu não faço, se eu espero um preenchimento a mais, isso eu não espero. Ele está rejeitando muito nessa região, porém com muita volatilidade. Vocês percebem? Olha como movimenta o Kindle. Quando o Kindle está nessa movimentação, essa volatilidade assim, eu não gosto. Não gosto porque por um PIP, a gente pode perder o movimento. a não ser que ele sente na região e fique quieto. Demonstrando aqui que vai respeitar aquela região. Aí é uma outra história. Está vendo? Rompeu. Teoricamente, né? Teoricamente, rompeu. e que ele pode vir aqui e buscar um outro, uma outra região mais abaixo, que é essa região aqui. Ele pode até voltar daqui, como ele fez. Ele veio, não rompeu, né? Ele fez o movimento de arranque para possivelmente querer subir, mas está muito ruim o Audi Cade hoje. Está começando, né? O mercado australiano abriu essa madrugada, está começando, está bem difícil, assim, de se analisar o gráfico. Não está legal, não. Então, eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a operação de hoje, as operações de hoje. Te vejo em uma próxima aula. Te vejo no próximo trade. Fui. COţ COģ 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 Tchau, tchau.